O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. O guinomo estava andando em cima do asfalto, foi pra uma lagoa e encontrou um sapo. Música Um gnomo estava andando em cima do asfalto Foi palmar a goa e encontrou um chapa Um gnomo estava andando em cima do asfalto Foi palmar a goa e encontrou um chapa Um gnomo estava andando em cima do asfalto Foi pra uma alagoa e encontrou um salto Foi pra uma alagoa e encontrou um salto O dinomo estava andando em cima do asfalto Foi pra uma alagoa e encontrou um salto Minha irmã está vândando em cima do asfalto, foi pra amar a dor aí que eu tô no salto.